Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou dando uma passadinha aqui no meu canal para mostrar para vocês mais uma aulinha que eu acabei de finalizar. É o vestido Prisma. Esse vestidinho no tamanho 2 a 3 anos, que era um dos tamanhos mais pedidos por vocês aqui no canal da professora Simone. Eu usei para confeccionar esse vestidinho o fio Prisma, um novelo só é o suficiente para esse tamanho e eu usei a cor 9806, que é essa cor bem vibrante e bem alegre, que tem tudo a ver com essa idade, que é uma idade mágica, 2 a 3 anos. Então, se você quer assistir a aula completa do vestidinho Prisma, é só clicar aqui em cima e ir diretamente para a aula para conferir a aula completinha, do começo até o acabamento. Bem, pessoal, esse foi o recadinho e até a próxima. Tchau, tchau!